Pessoal, eu estou aqui no Colégio Miésimo da Silva. É aqui que estão as famílias desabrigadas depois do incêndio que aconteceu lá nos Jesuítas. Você sabe que ali nos Jesuítas nós temos um dos maiores condomínios do Minha Casa Minha Vida feitos por Lula e por Dilma. Mas o déficit habitacional no Rio continua imenso. E lá tinha uma ocupação. Infelizmente o Minha Casa Minha Vida parou. Essas pessoas já estão cadastradas. Deviam ter direito à casa. Pois bem, estão aqui com as crianças, é uma senda de muito sofrimento. Mas a gente encontra muita disposição de luta desse pessoal. O pessoal está dizendo que não quer sair daqui enquanto não houver uma solução definitiva. E aí, pessoal, eu já fui prefeito, não tem jeito. Tem que apontar a moradia e tem que apontar de forma emergencial um aluguel social. Isso aqui tem que acontecer. A prefeitura, nesse momento, tem que disponibilizar um aluguel social. Nós estamos falando de 250 famílias. E eles estão dizendo que não vão sair daqui enquanto não houver uma solução para esse caso. Então eu estou aqui, quero ligar para a prefeitura, falar com o prefeito que vim aqui. Aqui tem uma equipe grande da prefeitura. Mas a saída passa, sim, pela moradia digna. Enquanto não se tem o direito à habitação, uma saída emergencial com aluguel social. É isso que o pessoal está querendo. Eu já fui prefeito, eu tenho experiência nisso aqui. Não existe uma outra saída possível que não passe pela construção dessa saída emergencial do aluguel social para essas famílias que precisam do apoio da sociedade. E também é necessário, pessoal, uma campanha de arrecadação de roupas. Aqui tem muitas crianças. Então as campanhas a prefeitura está fazendo, mas as campanhas que existirem vão reforçar muito e ajudar a aliviar a dor dessas famílias que estão traumatizadas. Imagina o incêndio daquele. Tem que agradecer muito a Deus por não ter morrido ninguém. Muita criança. E o incêndio começou com muita força. E eu estou aqui fazendo o meu papel de vereador. Que é de estar perto dessas pessoas. Eu conheço esse condomínio de jesuítas desde a sua inauguração. Desde a sua inauguração. E muita gente tem uma casa própria por causa daquela ação de Lula e da Dilma. Eu fico vendo o crime que foi parar o Minha Casa Minha Vida. Se não tivesse parado o Minha Casa Minha Vida, essas pessoas estariam com a casa própria. Já estavam cadastradas, mas não pararam. E a gente tem que voltar a ter projeto de moradia popular nesse país.